Música Categoria Fanfarra Senior Município Camasari Data de fundação 1º de agosto de 1995 Presidente Denis Lima Regente Henrique Meusês Dirigente Jorge Francisco Alex Elia de Gilmara Kátia Tati Lela Josenice Nalva e Adilson Coreógrafo Alberto Cordeiro e Del Marques Mó Tatiane Mima Baliza Brenda e Lohane Balizador Neto e Daniel Repertório variado Agradecimentos A Deus Pois ele é fiel A Prefeitura Municipal de Camasari A Cidade do Saber A toda a equipe Fonesc Aos pais e alunos Desta família Fonesqueira Fonesc A Cidade do Saber Supervento A Cidade do Saber 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 O que é isso? 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 O que é isso?